E aí galera, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo, é isso aí. Agora nós estamos testando essa arminha bonitinha, gostosinha, que é essa... Epa, consegui mais um kill ali no lag, mas tudo bem? Bem galera, estamos jogando aqui no... No porto acaba, um DM, um ADMzinho novamente. Tá muito frenético aqui, a galera, opa! Bem galera, é o seguinte, essa arma, eu vou logo falando pra vocês, que ela tem um recuo muito alto, tipo 57 de recuo, cara. E ela dá tipo uma zoada legal, uma zoada muito louca aqui, velho. Olha a zoada muito louca, opa aí, se você sente o dedo, olha a zoada que ela dá. Então, e se você fizer assim, ela balança muito, principalmente quando você estiver longe, ela dá uma balançada legal. Ela balança bastante, isso dá uma dificuldade quando você, opa, morri na bomba, que maravilha. Mas o que é importante agora, é só fazer o review, ou testando a arma com vocês, certo? Bem, na mira, ela é zoada pra Dedell, como vocês estão vendo aqui, olha. Ela tem um recuo muito alto e tem uma velocidade da arma muito alta. Então, ela, ela sobe muito, então, isso dificulta um pouco a gameplay, mas, a gameplay não, o jogo, né? Essa G36C Elite, eu ganhei ela por dois dias em um evento. Então, nós estamos aí, ó, que arma, a mulher tava ali. Ela é um pouco difícil de se controlar, muito difícil de se controlar. Não vou dizer logo pouco, vou dizer logo muito, porque realmente é muito difícil de se controlar uma arma dessa. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, a situação, tá brava a situação, porque essa arma é muito ruim de controlar. Pra vocês que são acostumados com a OG P90, vocês vão sentir uma diferença muito grande, se vocês forem para essa arma. Principalmente para a arma que é de, de Gold, que você não, você não vai ter controle nenhum absoluto, porque, Essa arma Elite, a G36C Elite, ela tem um dano maior, ela tem 29 de dano. Já o de Gold, ela tem apenas 26 de dano. Então, é, o negócio é zoado, meu irmão, o negócio é muito zoado, velho. Consegui um Mass Kill ali, não é cagada triste, muito triste. É, consegui um Headshot também ali, muito, muito cagado, muito cagaço, velho. Porque é muito difícil jogar com essa arma, muito difícil de controlar a mira dessa arma, porque é uma velocidade muito grande. Muito, muito grande. É, mas estamos aí, galera. Opa, vamos na mira, vamos na mira, vamos na mira, vamos na mira. Ah, mano, tá vendo? A mira balança muito. É, um Rico Alto, 57 de Horizontal, 57 de Vertical. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, até terminar a Gameplay. Já falei o que eu tinha que falar, mano. Eu já tinha que falar o que eu tinha que falar, velho. Caraca, esse cara não morreu, mano. Que mentira, velho. Putsa, velho. Bem, espero que não dê nenhum erro. Enquanto eu estiver gravando, eu já gravei essa Gameplay uma vez, galera. Uma vez, galera, uma vez. Vocês podem até não acreditar, velho. Os peitos da mulher aqui, carinho. As tetas da mulher e a mulher morreu. Então, vamos lá. Cadê a mulher? Cadê a mulher? Ah, meu Deus, a mulher me viu e matou, cara. Poxa, velho. Mas que... É, galera, parece até mentira, mas não é. Tomei aí um runtime erro novamente, galera. Mas tá aí o vídeo. Não tive mais paciência de fazer outra vez. Pela terceira vez, não tive mais paciência. Na segunda vez, tá aí. Então, espero que vocês tenham gostado. E... Até o próximo vídeo. E assim espero. Ajeita isso on game. Fui.